Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas como é que sua família ficou quando, sei lá, você começou a viralizar de fato? Minha mãe é muito tranquila. Vocês são quantos? Você tem mais irmãs? Olha, na minha casa, minha mãe e minhas duas irmãs. E eu não sei se elas estão assistindo isso, mas se tiverem, beijo! Um beijo! E quando eu comecei, minha mãe só falou, tipo, eu já estava ganhando dinheiro, né? Então eu tinha pensado nisso, tipo, pô, se ela não aceitar, eu vou falar, pô mãe, só estou começando a trabalhar mais cedo e tal. Mas aí ela só baixou o aplicativo para ver o que eu estava postando, só. E ela não falava, não, não faz isso, não faz aquilo. Quando eu era menor de idade, às vezes eu mostrava o dedo do meio em vídeo e ela falava, Sofia, tem criança assistindo, responsabilidade, não sei o quê. Ela foi sábia? É, não, ela estava lá para, né, para não deixar eu fazer merda. Quando eu falava palavrão, às vezes, aí ela, mas falava muito tranquila. Ela nunca me podou, nunca brigou comigo nem nada, inclusive, eu contei para ela que eu não ia fazer faculdade e que eu ia me mudar para São Paulo numa volta da escola, no carro, dois tiros na cara dela. Assim, eu falei, mãe, não vou fazer faculdade e quero me mudar para São Paulo. E aí eu estava me tremendo, assim, né? Jurando que ia levar um não na cara. E ela super me apoiou. E o que ela falou? Ela falou, tipo, eu conversei sobre faculdade porque ela via nitidamente que eu não tinha escolhido nada que eu queria fazer na faculdade e tal. E aí ela sabia que eu estava perdida e que eu gostava de fazer o que eu estava fazendo, que eu estava trabalhando, que eu estava criando uma independência mais cedo e tal, não sei o quê. Todo o dinheiro que eu ganhava da internet entrava diretamente na conta dela porque eu era menor ainda. Então, ela acompanhava ali o crescimento e tal. E sobre eu morar em São Paulo, ela ficou com medo. E aí eu falei, mas mãe, como é que tu confia em mim? Tipo, nem eu confio em mim. Eu falei... Era para você falar não, mãe. Por favor. Eu vou perguntar de novo. Eu vou te dar uma segunda chance, mãe. Eu vou perguntar de novo. Dessa vez, você vai falar não. Eu falei, mãe, mas por que tu confia em mim? Ela falou, pô, eu que te criei. Óbvio que eu confio em você. Aí um beijo para a mãe da Sofia. Ai, eu estou com saudade dela. Oh, meu Deus. Vai. Próxima pergunta. Ela se emocionou, meu Deus. Ai, eu amo a saudade. Mas é muito corajoso isso. Porque eu sempre falo para a Má que eu confio nela, eu não confio nos outros. Então, a nossa preocupação não é pelo que o filho vai fazer. A mãe conhece o filho. Então, se ela confia em você, quer mudar? Quer mudar. Está indo para trabalhar, vai se dedicar, gosta de fazer isso, é o futuro dela, etc. O nosso medo nunca é o filho. É sempre os outros. Justamente. Então, o cuidado é sempre porque, tipo assim, quem são as pessoas que ela vai encontrar lá? A maldade que ela vai encontrar lá. Ela está indo sozinha. Quem é que vai estar de olho? Justamente. Quem é que vai ser o filtro dela lá? Então, esse medo. E ela foi muito corajosa. Com certeza. Não. Depois de três anos, eu tenho vinte agora, mas eu sei que, pô... Mas isso que ela falou para mim, de falar, eu confio em você, eu que te criei, foi tipo um choque. Eu falei, pô, minha mãe confia muito mais em mim do que eu confio em mim mesma. Então, me deu uma confiança absurda, sabe? Tipo, esse apoio dela. E ela me conhece muito bem. Ela sabe que eu sou ligeira e tal, nas coisas. Então, ela... Você não ia ser ingênua aqui. É, tipo, que eu ia ter todo o cuidado, sabe? E tenho até hoje. Mas vocês tinham uma condição financeira ok? Eu. Não, sua família, no caso. Tipo assim, minha mãe é professora. Entendi. É professora no Brasil, né? Professora de educação infantil. E ela que sustenta a casa e tal. Hoje em dia eu ajudo, né? Mas, na nossa vida toda, ela sustentando quatro pessoas dentro de uma casa. Sim. Meninas ainda. É. Muitos gastos e tal. Mas, assim, a gente sempre teve tudo impecável, sabe? Na medida do que dava pra fazer. Mas aí vocês viram uma oportunidade de você conseguir sua independência financeira e poder ajudar a família e tudo mais. E viver de um sonho, né? De uma coisa que realmente você queria trabalhar e você embarcou nessa, né, irmã? Exatamente. Sim. E suas irmãs foram pra qual lado? A minha irmã... As minhas duas irmãs. Uma fez a... Qual a idade delas? É... Eu sou a mais nova. Tá. Qual a idade delas, minhas irmãs? Uma tem 23 e a outra tem 26. Uhum. E eu 20. Eu tenho a idade da sua irmã mais velha. Vai lavar a louça, Sofia. Tá bom, irmã. Nossa, a gente brigava, a gente se batia e tal. E aí você ia falar pra que lado foi cada um. Ah, é. Isso mesmo. Minha irmã, uma começou a arquitetura, parou e começou marketing. Ela trabalha comigo hoje em dia também. Ah, é? Sim. E a outra fez a DM e tal. E hoje em dia tá trabalhando aí. Vem pra São Paulo também. Fica Recife-São Paulo e tal. Que ótimo, véi. Mas enquanto você tava morando lá em Recife ainda, você vinha muito pra cá, né? Eu vinha. Vinha algumas vezes. Uma certa frequência. Por que você vinha? Ah, porque eu tinha amigos aqui e eu já tinha muita vontade de morar aqui. Então, eu ficava tipo, ah, eu quero viver um pouquinho em São Paulo. Arte de São Paulo. Respirar o Arte de São Paulo. Blá, blá, blá. Não, respirar o Arte de São Paulo, eu tenho certeza. Mentira. Que não era essa frase. Retiro o que eu disse. Não foi no sentido literal. Foi no sentido figurado. Respirar o Arte de São Paulo. Abro, me ajudando. É. Morro. E desmaio. Mas eu queria gravar com a galera. Pra conhecer gente nova e tal. Não sei o que. Vim pras festinhas. Tá onde as coisas acontecem mais no quesito internet, né? É. Sim. Aqui acontecia mais. Mas tem muita diferença, né? Entre Recife e São Paulo. Muita. Muita. O que você aponta mais? Com certeza, morar lá deve ser bem mais legal. Ah, é tão... Mais gostoso. Cara, eu vou pra Recife e minha tristeza vai embora. Eu amo Recife. Cara, é demais. Nossa, eu amo Recife demais. O pessoal lá, comida. E eu tenho minha família também. Já foi pra lá? Já. Quantas vezes. Algumas vezes fazer show, fazer festival de comédia, assim. Mas não entrou na Praia do Boa Viagem, não, né? Não. Não. Inclusive, a gente fez um vídeo uma vez que a gente tava hospedada numa pousada, indo pro show e a gente passou em frente à praia, assim. E aí, todo mundo dentro da van, filmando a praia, assim. Opa, olha a gente aqui indo trabalhar. Ah, mas olha... Mas se for pra Recife, tem outras praias que eu posso indicar pra você. Boa. Mas eu fui... Eu não vou lembrar o nome, mas você vai saber do que eu tô falando. Tem uma praça. Que tem um monte de barzinho em volta da praça, assim. E aí, a gente ficou lá até amanhecer. Mas é perto da praia ou não? Não, não é. É uma praça... Ah, lá no centro, né? Mais lá pro centro? Ah, o Marco Zero? Eu acho que é. Eu acho que é. Que tem, tipo, uns barzinhos em volta. E a praça é meio que a praça de alimentação dos barzinhos, assim. É um monte de mesa no meio. E fica a galera lá. Nossa, eu sou muito... Eu fui pra esse lugar. Eu acho que eu sei que praça é essa. Tô mal. Tô mal. Mas eu não sei o nome. Nossa, mas eu achei demais lá. Mas deve ser lá pelo... Um lugar muito legal. Porque a galera... Cada um tava consumindo em um bar, mas tava todo mundo aqui no meio. Como se fosse uma grande balada de vários bares em volta, sabe? Achei muito legal lá. Clima gostoso, né? Eu tenho amigos lá, tava te falando. Inclusive, de Santa Cruz do Capibaribe. Um beijo pra vocês, amigos. Você aí de Santa Cruz. Caruaru. Garanhui. Região. Petrolina. Todo mundo aí. Muito obrigada pela sua audiência. E eu tava mencionando uma das coisas de Recife que amo. Biscoito treloso. Ah, biscoito treloso é muito bom. Tudo em minha vida. Tudo em minha vida. Com água gelada. Com água gelada. Minha infância. Não é? Qual o seu sabor favorito? Olha, o clássico de chocolate, mas eu amo o de doce de leite. É perfeito. E o de bem casado. O de bem casado também é muito bom. De morango. De morango também. Flocos. Flocos também. Como é? Tô fazendo um chocolate branco. Biscoito treloso. Mande pra gente os biscoitos. Manda pra nós, velho. Treloso, por favor. Porque aqui em São Paulo não acha fácil. E quando acha, tem um sabor que é tipo... Chocolate.